FUNDAÇÃO NELSON ZAROLHO Eu gostaria da sua colaboração e das pessoas que trabalham com você no programa do Gugu Eu sou do Instituto Nelson Zarolho Que é uma instituição que ajuda criancinhas com mal de krosk Eu gostaria de saber se você pode doar qualquer coisa agora para essas crianças, né, para passarem o Natal bem melhor Você tem que falar com a minha assessoria, entendeu? Você vai me desculpar, mas isto é pessoal Não é assim, você tem que passar para uma pessoa que elas vão me mandar um papel, você não vai me mandar um papel? Tudo bem, depois eu passo papel Porque isso é debitado na conta telefônica Eu sei que o senhor todos os anos tem um Natal maravilhoso Essas crianças não, elas sempre precisam de uma ajuda Tudo que você vai falar para mim, você não vai me convencer, depois eu te ligo O senhor está me chamando de mentirosa, que o senhor não vai acreditar no que eu estou dizendo? Ah, então tudo bem, se você pensa assim Não, por favor, o senhor pode me escutar um instante? Estou no trânsito Primeiramente, qual o seu nome? Eu vou ser voltado ainda Por favor, primeiramente, qual o seu primeiro nome? Lininha, creio eu que é um... Vem cá, me dá seu telefone, se eu vou desligar Se o senhor desligar... Se o senhor desligar, o senhor vai se arrepender O senhor vai ter uma matumba agora aqui no trabalho e vai começar o ano de 2003 com muita zica no clube Estou de bola, mas me dá seu telefone, depois eu te ligo, tudo bem O meu primeiro emprego é de você, vai ser mandato embora O Google vai mandar você com uma comida minha Alô Gretchen? Oi? Tudo bem? Quem é? Boa tarde, eu sou Neide Como está, Gretchen? Tudo bem Eu sou do Instituto Nelson Zarolho Estou ligando para você, que está chegando o Natal E as nossas criancinhas estão precisando de doação de pessoas do meu artístico Porque podem dar mais para contribuir com a nossa instituição Eu queria saber se você pode nos ajudar Olha, minha mãe, agora eu não tenho nem condição, praticamente nem da gente conversar Porque eu estou hiperocupada Se você puder ligar uma outra hora, eu te agradeço Olha, eu queria um pouquinho mais da sua atenção, Gretchen Porque o assunto é muito sério Bom, primeiro que eu estou achando que isso daí é a maior armação Como você pode falar isso se você não está me conhecendo? Se você não sabe com quem está falando? Porque a pessoa te liga para pedir as coisas, não pede assim Eu só não estou reconhecendo a voz, mas você pode ter certeza que eu sei que isso é uma armação Você não sabe, você não é evidente, você é cantora, minha filha Eu vou dizer uma coisa para você Se você não ajudar a nossa instituição, você nunca vai conseguir casar na sua vida É por isso que o seu casamento é um casamento Eu já estou casada Pai, Renatinho de Oxum está aqui Vai fazer um trabalho para você, que é uma pessoa que não tem um coração bom E vai ter um casamento ruim Meu amor, eu vou dizer uma coisa Como você é muquirana, viu, Gretchen? É por isso, querida, que você sempre se dá mal no casamento Você não é feliz, Gretchen Você que pensa, tá? Um abração Tchau, muquirana Alô João Kleber, boa tarde Pois não, quem é? Sou eu, Neide, do Instituto Dr. Nelson Zarolio Como é que está? Tudo bem Tudo bem Ô, João Kleber, eu estou ligando para você Porque eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com todas as classes sociais Tem um programa que dá muita audiência na televisão Eu gostaria de saber se você pode colaborar com a nossa entidade As criancinhas que precisam passar um Natal bacana este ano Posso contar com a sua ajuda? Pode, sim Muito bem Quer dizer, posso contar com o seu apoio, né? Sempre Tipo para ajudar alguém, sempre Muito bem Nós temos aqui, né? Segundo a nossa diretora Andréia Nós temos três tipos de doação A, B e C A doação A, você pode doar 3 mil reais A, B, 5 mil reais E a C, 10 mil reais Eu acho que para você A opção melhor Pela, o tempo que você tem em televisão A opção B 5 mil reais 5 mil reais? 5 mil reais Tá bom Em cesta básica? Não, não Cesta básica eu não preciso Não, o dinheiro eu não dou Eu dou em alimento Alimento? Alimento, em roupa Em medicamento e tudo Muito bem Quer dizer que eu posso contar com o seu apoio? Pode contar Muito bem Mas eu preferia, ô João Kleber Que você desse dinheiro Que nós já temos as pessoas certas Selecionadas O dinheiro eu não dou Porque eu não sei Para o destino, na verdade Mas o que são 5 mil reais para você? O que são 5 mil reais? O resto é dinheiro, meu amigo O resto é dinheiro Opa Já é uma boa noação Desculpa, João A senhora falou que eles são crianças As crianças precisam de alimento As crianças precisam de roupa Precisam de remédio Precisam de coisas importantes também, né? Não, por favor, João Kleber O dinheiro Porque você vai dar roupa velha, né? Remédio genérico A gente não aceita Eu vou dar roupa velha? Tá maluco? Eu mando, eu mando comprar Dá nota fiscal Manda comprar Eu tô direitinho Não, não Você parece na televisão Você é uma pessoa tão boa A pessoa tão... Não, mas eu sou uma pessoa boa Não, você parece na televisão Eu vou comprar Vou sentir que os lugares Os supermercados que você quiser Vou sentir que eu mando a minha equipe Não, com o maior prazer Não, não Pra mim isso é balela Eu não acredito Tá bom? Se você não ajudar Você sabe o que pode acontecer com você, né, João Kleber? Você vai perder os dois programas Olha o caso do Batore aí É, mas não tem problema Eu vou ajudar Toy Marvel vai jogar uma praga em você É, mas não Comigo, comigo Vai perder o seu emprego Não, não perde não Vai Vai perder o emprego? Não vai lutar nem mais Que chega demais? Não vai lutar nem mais 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 Não vai lutar nem mais